Aplausos Obrigado Agora eu vou fazer uma música que é de um amigo Que é de um amigo Chama a professora Romana O outro ator da religião A professora Romana 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 Qualquer coisa que faz a missa, você está bem Vou de cada desprezo, não sou qualquer, não é melhor Do que sofrer, de saudade, de morrer, você pode ver Que é só ver, não quero ter nenhum, não é melhor Imagina só você, não é melhor Não te vejo, não me importo, não me importo, não me importo De você saber, não me importo, não me importo De você se encontrar e ver se encontrar, eu falo em você, sou eu Deixa pra lá, que de nada está, esse papo de agora não dá Que eu tiver, não posso, não vou te esperar Que essa coisa se pergunta, o Senhor, o nosso bem Se não me importar, o nosso mal de vida, de onde estiver, de sua vez Qualquer coisa que faz a missa, você está bem Vou de cada desprezo, não me importo, não me importo Do que sofrer, de saudade, de morrer, você pode ver Que é só ver, não me importo, não me importo Mas na sala é você Eu quero te ver, não me importo, não me importo De você saber, Senhor, e rezando por um dia Você se encontrar e perceber O que falta em você sou eu Eu quero te ver, não me importo De você saber, não me importo De você saber, não me importo De você saber, não me importo Obrigado